E aí, pega a visão, pega a visão Ó, ó Eu sempre te respeitei como MC Teu grupo é classe A Tua rima é classe Z, Z, Z É vontade de dormir, é Z, Z, Z Já tenta sonou, se tu achar que é rei Hoje eu vim dominar teu trono Sem abandono, sem perder a linha Mas de rei não tem nada No máximo tu é rainha É tipo assim que pode, eu vim pra ser peão Disposição, eu vim fazer revolução Não sei se tu entende rima Com o coração É tipo assim que eu vim fazer minha expressão É emoção, é tipo assim Se liga, tranquilidade peca Eu não vim arrumar briga Só se tu é peca Tu só curte teca Fafanarina, vaginando, curte ppk Sobe como é que é, navarita, ppk Se tu tenta comigo, sabe x a 1 e vai se bancar É isso mesmo Direito de resposta é me sustenta Vou nem falar de buceta, ppk Vai truma, seu safado Vai truma Fale big dance, ó Ó, ó, ó Lutezinho Só pode, ó Mano Ó, 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 ó CCC é o caralho Na rima tem espaço CCC é o que tu tem Embaixo do teu braço Ó, não nem dá pra julgar Na eu tô aqui do teu lado E nem consegui respirar Vem a meu peru Só os lataria Fecha nessa porra Sou de fada e só cria Então meu mano Que se foda Agora pega Vem bola de esponja É porra toda Sabe por que meu mano Na moral É o encôter Com o teu cabelo E fico radical Esse aqui tô honestal Mas PK vem boladua Que sensacional Ele quer falar de ppk Agora mano Você vai chupar Cado pelo ppk Sabe por que? Cristal em caminha Que foi pegar a mina E ela disse que não subiu a varinha Vem bola de esponja Sabe que contra o ppk Nada você perdeu Nem falo de buceta contigo Meu mano Sabe que contra o ppk Você tem comprimido Você se passou Quarenta e cinco segundos Acho que essa cara Tu é treino Vagabundo Virou, virou Vem legal, vem legal Rapaziada Que beat é esse Rapaz Mano Vem comigo Mano Tu quer falar de ppk Errei Mas pra tu ganhar o real Meu mano Só quando eu parei Quando eu tava Eu nunca botou a cara Mas sabe que contra o ppk Tua rima é fraca Não se equipara Tu vai fazer Revolução, mano Bora prestar atenção Na filme de ação Porque minha rima é boa Vou aflaterando o Hulk Tudo faz revolução Através do Facebook Sabe por que? Minha rima é de suíte Tá mais fora do beat Então vem assim no rosto Que eu já tô muito louco Meu mano, dá pra entender Bebi um ak de vó Tomei um md Malema se meu mano Você nem me atacou E não se na vó Arrasta três mina Porque tô Que o ppk vai é drago Meu mano Vem que vem Eu perco vó Arrasta três mina E tu não vai comer ninguém Direito de resposta Chão Chão Aí Senhor Ó Senhor Vai assim Vai sofrer Vai arrastar mina Por sua ppk vai Essa vagabunda São trinta dedos juntos Pega tudo Enfia na tua bunda Barulha é muito sério As bandidas Tranquilidade Mano só vindo Essa cidade Segunda Ó só Não cai o risco Tua camara secreta Hoje Carga assim O base Lisco Pega a visão Que é assim Tranquilidade Que calma Já vai causar Seu fim Ó só Pega a visão Para de falar Na minha vez Que é papo de vacilação A varinha não soube Falei alô Romero Ela não senta na varinha Toma isso aqui É vassoura E ela vai falar Aí que bruxa Tá ligado Eu sei que tu não passa De um bruxa É isso Eu não falei Que ainda é bruxa Então o cabelo Tentamos ser a xuxa Só que não Vai adiantar Vai ocultar de tranquilo Pra mim não dá Pra você não dá Se liga que é tipo É um desastre No meu real Tu não vai dar O mic master Cada um faz o teu Cada um com a tua Tu pode ser cria Só que nunca foi da rua Pela última batalha Na primeira fase Luz é fundamento MC Chan MC PK Barulho Quem gostou da rima do princípio MC PK Barulho 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 Para quem gostou da rima do MC Chô Barulho MC Chô Barulho 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 Toma A única através do psng A 듯inho Toma Barulho 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 Ae, pega a visão, pega a visão Ae, pega a visão, pega a visão, pega a visão da zona norte, hoje eu desligo na cara do Valdemortes Ae, essa história que eu venho da rua e a minha mente tem que se duvido na rua Porque nunca teve presa, aqui do VV Fome que é que é rindo em braça, tudo apartamento, aqui é que é ruim em braça Fala de revolução, aqui dentro do Sérgio, que é cavalado em 2013 Fala de revolução, aqui dentro do Sérgio, que é o BlackBlock, bagulho é louco Se liga, vai com palmaio preto na minha roupa, também dentro da minha alma Mano, presta atenção, BlackBlock não pira, vai se foder você em toda eleição Sabe por que não mano? Eu sou disposição, foda esse da RAPI, vocês tudo me ladrão Ah, para com esses papo, tranquilidade peca tão pela saco Fala de revolução, você tem cheiro de sovaco de macaco O pão bafo parece com os pêperos de saco Penteiro de saco, tá vando leve água, não é um salo desse foco Eu sou muito perfeito, não vai morrer nenhum leu Sabe o gosto porque eles tem bicho, só papo dos outros Não, vocês entenderam errado, com a qualidade eu vou seguir o improvisado Me cantinho uma coisa louca, se tu tem barco de penteiro de saco que tava com a bola na boca Penteiro de saco na moral, ele tá fazendo o meu penteiro de superfalo Penteiro de saco na moral, o PK do meu primeiro faz jogo parcial Aí, 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 muito baile pra essa batalha aqui pra infalha, não bagulho, muito baile, aí Fila foda MC Chan, MC PK Passa as horas aí, MC não Rapaziada, rapaziada, minha esquerda aqui, minha esquerda Vamos pro alto, muito barulho, MC Chan Vai pro alto barulho MC PK Só vai confirmar, vamos pro alto barulho MC PK Vai pro alto barulho MC Chan PK classificada para a próxima fase, vem pro começo Obrigado.